Ainda não são 4h20, mas você já pode segurar na minha mão para embarcar na conversa sobre a erva mais polêmica do Brasil, a maconha. Mas nosso papo aqui, hoje, não vai ser sobre beck, larica, nem tráfico. A questão é outra, maconha medicinal. Ou melhor, como a legalização da maconha medicinal em debate na política brasileira é sim, e muito, um problema de mulher. Porque, como sempre, a gente vê gênero em tudo. Os últimos dias foram muito importantes para quem luta pela descriminalização da maconha no Brasil. É que ocorreu a votação do Projeto de Lei 399, de 2015, que regulamenta o plantio da maconha para fins medicinais e a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta. E o projeto passou na Comissão Especial da Câmara, uma das etapas necessárias para a possível aprovação no Congresso. O avanço gerou reações. De um lado, foi bem criticado, mas de outro, foi celebrado por muita gente. Inclusive, por muitas mulheres. Uma delas é a Cidinha Carvalho. Ela se tornou uma das principais porta-vozes sobre o assunto no país depois de tentar inúmeros medicamentos para o tratamento da sua filha Clarion, que sofre de Síndrome de Dravet, uma doença marcada por várias crises de epilepsia que não alivia com tratamentos tradicionais. Hoje, Cidinha é presidente da Associação de Cannabis e Saúde, ensinando o cultivo doméstico a pacientes e familiares. Outra dessas organizações é a APEP. Sua fundadora também é uma mulher. Margarete Santos de Brito, a mãe da Sofia. Ela foi a primeira pessoa a conquistar, em 2013, a permissão para o autocultivo de cannabis com fins medicinais no Brasil, para tratar a filha. Cidinha e Margarete são duas das muitas mulheres que estão à frente do movimento pela descriminalização da maconha no Brasil. Se eu soubesse desses efeitos fitoterápicos da maconha há 14 anos atrás, eu poderia ter lembrado minha filha das sequelas que ela tem hoje. E nesse vídeo eu vou explicar por que falar sobre descriminalização do cultivo da maconha é importante, o que isso tem a ver com raça e gênero, como isso afeta as mulheres e o que você pode fazer para essa discussão avançar. Aliás, ninguém duvida que a cannabis é medicinal. Nem a indústria farmacêutica, nem a indústria de cosméticos em nenhum governo do mundo. Nem mesmo o mais negacionista deles, o brasileiro. Ela já é usada em diversos tratamentos, aliviando dores e proporcionando maior qualidade de vida a pacientes, com doenças como câncer, dor crônica, epilepsia, glaucoma, Alzheimer, Parkinson. A grande maioria dos remédios produzidos a partir da maconha medicinal tem como principal substância o canabidiol, o elemento da cannabis com propriedades analgésicas e relaxantes. Alguns têm concentração do tetra-hidrocanabidiol, o THC, a substância psicotrópica da maconha. A ciência está aí para provar que avançar nesse tema é fundamental e significa baratear medicamentos e garantir a qualidade de vida a milhares de pessoas. É por já ter tanta base que essa discussão já é um projeto de lei. O PL 399 quer permitir o cultivo da maconha e a produção dos remédios derivados de canabis em todo o país. Ao contrário do que a oposição diz, isso está bem longe de significar liberar as drogas. O que ele faz é regulamentar a produção e a distribuição da maconha para estes usos. Hoje, cerca de 60 países têm regulamentações específicas para o uso medicinal de canabis. A votação no Brasil foi acirrada. Terminou com 17 votos contra e 17 votos a favor. O desempate foi feito pelo relator, Luciano Dutti, mas não sem o desagrado da tropa de choque do governo federal na Câmara. O projeto tem apreciação conclusiva, o que significa que passará pelo plenário da Câmara se houver recurso. Mas o deputado Osmar Terra, um dos principais nomes contra a descriminalização da maconha, já prometeu entrar com recurso para barrar o PL. Caso ele faça isso, o que já é esperado, mesmo pelos deputados favoráveis, a pressão que a opinião pública vai exercer nos próximos dias é que será de fundamental importância para o avanço da questão. E não dá para formar opinião sem formação, né? E olha que o PL 399 não trata de autocultivo, nem do uso recreativo, religioso e ritualístico. Olha o que a jornalista Anitta Crepe, especializada na área, diz. Embora seja uma grande conquista, essa PL deixou de fora um fator muito importante, que é o autocultivo. O autocultivo é fundamental quando se fala na popularização do acesso à cannabis medicinal. Porque a cannabis, ela já está disponível, ela já está legalizada para quem tem dinheiro. Você consegue encontrar, tem duas farmacêuticas que já colocaram remédios de CBD e de THC nas farmácias no Brasil, só que essa caixinha desse remédio custa R$ 2.500. Gente, quem no Brasil consegue pagar R$ 2.500 numa caixinha de remédio? Pois é. Por isso o autocultivo é fundamental para garantir aos pobres e à classe média brasileira o acesso a uma melhor qualidade de vida. O que a gente espera, na verdade, é que todos tenhamos liberdade para escolher como acessar a cannabis. Para alguns especialistas, apesar de ser um ganho, a lei deixa a desejar justamente por não contemplar o cultivo pessoal e por acabar impondo regras rígidas para associações que estão mais próximas de um extrato artesanal do que de um medicamento farmacêutico e que muitas vezes são o último e o único recurso de quem precisa de um tratamento. Lembrando que são as associações que não possuem recursos econômicos como os grandes laboratórios são elas, as associações que estão fazendo o que o Estado deveria estar fazendo até agora para os pacientes e ainda sem intuito de lucro. Hoje são muitas mães e pacientes cultivando e cultivadores ensinando a cultivar todos eles com medo de serem criminalizados e encarcerados mas ainda assim correndo todo esse risco para conseguir o alívio para os seus filhos. Agora, você está lembrando de Margarete Santos de Brito, que eu citei no início desse vídeo? Mais de oito anos depois, os esforços dela estão voltados para uma nova conquista autorização para o plantio de cannabis para uso medicinal para mais de 1.400 pessoas da organização Por isso, há seis meses, ela comprou uma propriedade rural para cultivar maconha em larga escala A ideia é que a fazenda vire um centro de pesquisa para desenvolver o remédio de forma mais acessiva e que sirva de referência para o Ministério da Saúde Olha o depoimento dela durante a audiência pública virtual do PL 399 no mês passado Nos primeiros cinco anos da associação, nós lutamos para que o Estado fornecesse produtos à base de cannabis para aliviar o sofrimento de tanta gente que procura nós, que estamos aqui no fronte dessa história Então, nós resolvemos arregaçar as mangas e em setembro de 2020, nós iniciamos uma plantação de maconha aqui no Rio de Janeiro Acho que nem preciso falar que o protagonismo das mulheres na luta pela maconha medicinal está intimamente ligado ao fato de elas serem as principais responsáveis pelos cuidados dos filhos e dos idosos O trabalho das mulheres na luta canábica é, antes de tudo, o da conscientização do governo, para que ele cumpra o seu papel e da sociedade, para que as pessoas saibam que podem, elas mesmas, fazer seu remédio, cultivar, entrar na justiça e lutar por esses direitos Concorda que por essa perspectiva a descriminalização não se resume ao direito de fumar maconha e isufruir dos seus efeitos psicoativos mas que é um direito à vida Mas o debate pode ir além, porque por trás de toda a dificuldade que essa luta enfrenta, está também a tal guerra às drogas Essa guerra à droga nada mais é do que o genocídio da população nesta Antes, para mim, droga era droga e era aquele pensamento cultural de que o problema está nas drogas e nunca tive o olhar para a proibição Se liberasse, acho que seria melhor para todo mundo Essa política, ela tem que ter uma outra forma de agir Dessa forma que eles fazem, está errada Dessa forma está matando todo mundo E mata também o policial Muito da estigmatização e do tabu em torno da maconha está a serviço da manutenção de um sistema que se vale da guerra às drogas para excluir, prender, violentar e matar pessoas E nós sabemos bem quem são essas pessoas As pretas e pobres Como a jovem Katelyn Romeu, morta essa semana pelos policiais do Rio de Janeiro Ela tinha 24 anos e estava grávida de 14 semanas Uma morte brutal que, infelizmente, não é exceção De acordo com a organização Fogo Cruzado, desde 2017, 15 grávidas foram baleadas no Rio de Janeiro E oito delas morreram Uma delas foi Katelyn Na semana passada, duas mulheres foram mortas pela polícia na porta de casa em Salvador Maria Célia, de 73 anos E Viviane Soares, de 40 Toda essa lógica de extermínio, motivada pela guerra às drogas, não é de agora Começou lá atrás, em 1920, nos Estados Unidos Os motivos para a proibição da maconha, uma erva de uso milenar, misturam interesses de indústrias, moralismos religiosos, racismo e xenofobia Olha o que uma representante da iniciativa negra por uma nova política de drogas diz A gente tem exemplos muito recentes, como a chacina do Jacarezinho, a morte de Kathleen Romeu essa semana e o seu bebê É uma demonstração objetiva de uma política de segurança pública e de combate às drogas Que tem se provado todos os dias que é muito falha e que pode ser qualquer outra coisa Mas, com toda certeza, ela não é nem efetiva nem segura para esses territórios marcados pela morte E não é possível que a gente siga, enquanto sociedade, num discurso de democracia absoluta Que estatisticamente encarcera mulheres e assassina jovens negros e periféricos Numa toada de seletividade penal a olhos leigos e nus E nem vou entrar no debate sobre o tráfico e de como isso afeta as mulheres Já que esse é o principal motivo pelo qual elas vão presas no Brasil Esse assunto fica para um próximo vídeo, então se inscreve no canal para receber a notificação Por tudo isso, falar em legalização da maconha é lutar pela democratização do acesso à saúde É ir de encontro ao caráter seletivo do proibicionismo que continua a estigmatizar pretos e pobres É se contrapor à lógica protecionista da indústria farmacêutica e a pautar à soberania nacional Afinal, se podemos importar a preços altíssimos remédios desenvolvidos no exterior Porque não podemos plantar e desenvolver por aqui mesmo o remédio de qualidade com pesquisas feitas em território nacional Ou ainda, permitir que as pessoas produzam em casa tratamentos naturais Educar, desestigmatizar, mudar a cabeça e a percepção da sociedade sobre a maconha é muito difícil São 100 anos de proibicionismo para serem revertidos O marco regulatório do PL 399 ainda está longe de contemplar quem mais sofre com a guerra às drogas E de fazer justiça social Ele é só o começo E se depois de ouvir tudo isso que eu falei Você também acha que o acesso à canábis deve sair das mãos da indústria farmacêutica E chegar às mãos das pessoas que precisam dele Pressione-se aos deputados e senadores para que o PL avance É importante lembrar que qualquer substância pode ser remédio, pode ser veneno Vai depender da dose, vai depender da pessoa que está tomando e do contexto Sabendo disso, eu acho que cada um pode cuidar de si Você não acha? Se você ainda não está seguindo a gente, faça isso agora Se inscreva no canal da Revista Asmina Para quinzenalmente receber a notificação do vídeo por aqui E se você gostou da nossa abordagem para esse tema Compartilha com quem você conhece Qualificar esse debate é fundamental Mas antes disso, vai aqui na descrição do vídeo E cadastre o seu e-mail para receber a nossa newsletter Essa semana a gente vai trazer mais dicas e informações Para quem quiser se aprofundar no assunto Até mais!